Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Quem tá me travando aqui? Nessas suas palavras, parça. Nessas suas palavras, parça. Ai, merda, vou morrer. Vou morrer. Nessas suas palavras, parça. Cuidado com suas palavras aí, parça. Nessas suas palavras, parça. Nessas suas palavras, parça. Merda, como é que eu não peguei essa kill, velho? Não pegando. Não, cara, mas tem uma maneira de não pegar, entendeu? Tem algumas maneiras diferentes de não pegar, tipo... O cara fugir de uma maneira épica. Tipo, aquele cara foi ninja, na moral. Mexe Miyagi. Vai, 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 vai. Vai, vai, caramba. Aff, como é que eu não peguei essa kill, bicho? Agora tu pode dizer. Não, pegando. Calma, mas eu tava focado aqui em... Me matar esses caras, na moral. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Já vi. Tô com lag, tô com lag. Cuidado, cara. Atrás de ti, bicho. De novo. Se fingir de morro. De novo, bicho. Eu sempre caio. Não, não. Eu sempre caio na desses caras, na moral. Sempre. Sempre, 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 sempre. Também sou meio cego, então. Quando tá vivo, quando tá pulando na minha frente, eu pego. Pega os vivos, não pega os mortos. Peguei, 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 peguei. Deixa a tua killcam passar inteira, tá ligado? Bicho, eu acabei de morrer pra um cara que me matou na faquinha, mas eu pensei que era teammate. Engraçado, né? É, e agora? Aqui tem o Warbird. Eita, eita, lag. Eita. E agora? Aqui tem o Warbird e... E a merda do outro lado. Tu tá com o Warbird, é? Hein? Não, caramba. Merda! Como é que esse Warbird chega aqui dentro? Nem sabia, ó. Ele chega, bicho. Tamo ganhando, tamo ganhando. Olha o que eu vi. Deus fez tudo de... Bicho, na moral, aqui é minha, velho. Ah, velho, moral, eu vim primeiro. Vim primeiro, cara. Aff, eu me matarei no soco. Ah, eu peguei ele primeiro. E vi primeiro. Cadê? Também tô querendo saber onde vem esses tiros aí. Entra, entra, meu amigo. Ah, eu também não, não, não. Agora foi, agora foi nubada minha. Nubada demais. Opa. Opa. Ó, ó o cara aqui. Que onde, velho? Não peguei. Não peguei. Cadê, cadê? Ai, calma. Ah, feio, velho. 20 barra 13, nossa. Nossa, se eu fosse um pouquinho mais concentrado, é... Eu matava muito, na moral. Bicho, eu não sei o que esse negócio faz. Ele te... Te taga. Entendeu? Entendeu? Ele te taga. Merda. Friendly Vulcan. Velho, eu nem usei aquela minha tática do Hathponder aquela vez. Uh, turn on. Turn on. Turn down for... Mano, não precisava ver esse turn on, na moral. Ih, leds. O que é esse cara? Eu também queria saber, eu tô procurando ele. Ele sumiu. Toma, headshot. Ai! Opa! Opa! O cara aqui, velho. Toma, seu bosto. Como eu não matei, é ridículo? Não matando. É, cara. Tava esperando tu dizer isso. Opa! Toma, toma. No peito, no peito. Foi pra, 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 pra tirar a tosse, entendeu? Tirar a catarra. Vai pra tirar a tosse. Vem, caramba. Vi um cara aqui. Deus fez tudo direitinho. Opa! Peguei mais um. Peguei mais um. Vem, amigo. Vai, amigo! Acabar. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Opa! Quero pegar só mais uma killzinha. Bora, só mais uma. Tá ali, tá ali a minha kill. Achei a minha kill. Ai, caramba. Pega, pega. É, igual não. O que foi que roubou, cara? Acabou, acabou. Acabou. Não fui eu, não. O que que a lado agora é? Vamos ver. Eu tô matando. Que roubaram a minha última kill, velho. Olha aí, foi esse bicho que roubou a minha kill. Tá vendo ali, ó? Tá vendo aí? Que danado é isso, meu amigo. Na moral, esse bicho roubou a minha kill. Que mirinha é essa, meu amigo? Quem é que bota uma mira bosta dessa na arma? O cara não sabe jogar, não. Foi esse bicho que roubou a minha kill, velho.